E agora nós vamos ao vivo com o Lucas Leal, que já tá pronto, tá ali na delegacia, pelo que nós estamos vendo, né? E traz mais informações. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Narciso? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Olha, Narciso, por volta aí das 11 horas da noite, chegando a madrugada de sexta, teve aí, né? Um grau, chegando aí, dois graus, mais ou menos, né? Essa média aí. Mas o frio foi tenso. Olha só uma situação que chamou a atenção aqui na cidade de Apucarana. Uma criança de oito anos de idade foi localizada, encontrada ali, né? Pelas ruas da cidade de Apucarana. Ela foi localizada mais precisamente na rua Ouro Fino, no núcleo habitacional Vale Verde. Foi por volta ali das 23 horas da noite de ontem. Olha só, esta criança estava ali caminhando descalço, sozinha, com a boca sangrando, nariz também sangrando. O vigia, aquele que passa de moto todo dia, apitando, acabou encontrando esta criança. E esta criança informou que a mãe, a mãe, a própria mãe, acabou lhe agredindo. A criança estava com o nariz sangrando, com a boca ali também sangrando. E o vigilante acabou acionando a equipe da polícia militar. Foi para o local. Esta criança acabou relatando que não queria que levasse ela novamente ali para a mãe. Porque a mãe estava batendo nesta criança de oito anos, Narciso. Oito anos de idade, né? Sem motivo algum. E a criança ali, no frio, estava com a roupa ali bastante fina, estava passando frio descalço. A polícia militar então foi até a residência ali da mãe desta criança. Ela acabou saindo, atendendo a equipe da polícia. Ela que informou que estava grávida e que não bateu na criança não. Então, a equipe da polícia militar constatou que ela estava embriagada, bêbada, bêbada. A polícia deu voz de prisão a esta mulher, Narciso, que encaminhou até aqui a 17ª subdivisão policial. E esta criança implorou à equipe da polícia militar que levasse ela até o conselho tutelar. E que não queria ficar com a mãe. Uma situação, hein, bastante complicada, viu? Chamou a atenção, né, aqui na cidade de Apucarana. O frio que fez ontem, né, aqui na cidade de Apucarana. E esta criança de apenas oito anos, descalço. Estava sangrando ali, a boca sangrando, nariz sangrando. A sorte que foi localizada, né, por este segurança. Estava passando ali, né, fazendo a vigia ali nas residências no núcleo habitacional Vale Verde. A criança foi também entregue aqui a 17ª, que acionaram a equipe do conselho tutelar. E levaram esta criança, né, até o conselho tutelar. A mãe aqui, de acordo com informações, Narciso, foi liberada. Porque ela está grávida, né, e também por conta da Covid-19. Este fato registrado aqui na cidade de Apucarana. Estou levantando maiores informações. E daqui a pouquinho eu volto. Eu volto falando ainda do setor policial registrado aqui na Cidade Alta. Lucas Leal, aqui da 17ª Subdivisão Policial, para o Jornal do Meio Dia.